Ele que abriu aqui o nosso evento, o CEO da empresa, o Juliano Ota, vem pra cá Juliano, por favor, ele agora vai ter um bate-papo super leve e descontraído com o nosso ídolo do tênis brasileiro, já está aqui também a postos, um atleta aí patrocinado inclusive pela Aldo Solar, fechando a nossa noite de hoje, né? Por favor Marcelo, vem pra cá, Marcelo de Moliner, direto de Caxias do Sul, pra apresentar aqui com a gente esse painel 6, o tema minha gente é superação, como superar o seu limite para atingir o sucesso profissional? Ele que é tenista profissional, vencedor aí de quatro títulos no circuito mundial, atleta gaúcho que alcançou a posição de número 34 no mundo, no ranking de duplas, disputou aí os Jogos Olímpicos de Tóquio e participou dos quatro Grand Slam, tem como melhores resultados aí as quartas de final do S-Open em 2022, a semifinal de duplas mistas no aberto da Austrália em 2018 e o Wimbledon em 2017, olha que maravilha, uma salva de palmas para a nossa próxima dupla. Já passo a palavra para o Juliano, por favor. Obrigado, Milena. Bom, pessoal, todo mundo aí com a gente. A gente não vai ser o Holodum, mas a gente vai trazer algumas coisinhas a mais aí, né, Marcelo? Bom, Marcelo, muito obrigado pela presença. A gente tem a honra de ter aqui com você, todos os dias com a gente, né, porque o Marcelo, não sei se vocês sabem, é um atleta que a gente tem muito orgulho de apoiar. E vai ser muito bacana, Marcelo, a gente conhecer um pouco mais da sua carreira, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, várias histórias. E eles vão descobrir que o tênis é muito, né, a sua profissão de tenista tem muitas coisas em comum com a profissão de integrador, gente. Eu descobri. Tem muitas coisas em comum com o métier de distribuidor, mas tem muito, muito mesmo em comum com o integrador. A gente vai tentar fazer esse paralelo, né, Marcelo? Mas eu acho que a gente, antes, tem um vídeo, né, tem um vídeo para mostrar. É um vídeo muito bacana, inclusive. O tênis sempre esteve na minha vida. Fiz da brincadeira a minha profissão. Minha vida é um novo desafio por dia. Muito treino e nem sempre a vitória sorri para mim. Aprendi que a técnica, o detalhe e a precisão são fundamentais. No topo do ranking, só os melhores se enfrentam. E é lá que eu quero chegar. A área de vendas é assim. Cada negócio é um torneio, que se joga ponto a ponto. E, aconteça o que acontecer, podemos, sim, sair vencedores. Resiliência é a palavra. É preciso fazer diferente. Foco no objetivo e se preparar para as oportunidades. Com mais garra e muita determinação. Sou o Marcelo de Molinera. E, como vocês, trabalho ligado ao sucesso da Aldo Solar. Foto bonita também. Vídeo lindo, hein? Bom, aí é um vídeo denso, pessoal. Vocês viram que foi rápido, mas se a gente pegar todos os ingredientes que o Marcelo falou, é um vídeo bastante denso. Mas eu queria aproveitar essa conversa, então, Marcelo. Vamos decantar um pouquinho o que você falou ali. E eu queria ouvir de você, depois de tanto tempo de carreira, tantas provas, o que são os ingredientes do sucesso para você? Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. Confesso que, pra mim, estar num palco é muito mais difícil que estar numa quadra de tênis, sendo... Jogando... E aí E aí ... Está baixo, né? Agora vai. Alô? Oi. Bom, esse vídeo foi bem naquela incerteza que a gente teve da pandemia. Foi um vídeo que eu fiz especialmente para Aldo, para a gente motivar as pessoas que estão envolvidas com essa empresa que eu tenho um carinho muito grande, que ajuda não só eu, como muitas pessoas. Então, a gente teve essa ideia e fez um vídeo super legal. E vamos lá destrinchar um pouquinho da minha carreira. Não, ali eu peguei algumas palavras, né? Você falou ali de resiliência, você falou ali de disciplina, né? Exato. Conta algumas coisas aí, Marcelo. O que você tem passado aí nesses 16 últimos anos? E você joga no alto nível há 16 anos, né? O que você atribui? Lógico, talento natural, é claro. Mas o que você acha que são os ingredientes para você ter chegado tanto tempo nessa posição que você tem hoje? É que nem o vídeo falou, a resiliência é a palavra, né? Se a gente tem essa força de vontade, metas, objetivos traçados, tudo fica mais fácil de a gente chegar, chegar lá no topo. Óbvio que sempre vamos ter os altos e os baixos no decorrer da nossa vida. Isso é normal de todo mundo. A questão toda, com toda essa força de vontade, a gente vai mudar, vai chegar lá. O que eu quero dizer é que nesses 16 anos de carreira, para a gente ser diferente, a gente tem que fazer coisas acima da média. E para a gente fazer coisas acima da média, a gente precisa ter um plano. Porque todo mundo quer, só que poucos chegam lá. Mas o que eles fazem de diferente, né? Essa resiliência. Nos momentos bons diários, sempre é fácil, as coisas tudo fluem. Mas o segredo, principalmente no meu esporte, é que nos dias ruins, a gente saber que tem o adversário que ele vai estar trabalhando nos dias ruins. Que ele vai estar fazendo o que ele tem que fazer. E que ele vai estar lá suando e dando o melhor dele. E se a gente pensar nisso, essa vai ser a diferença, que é um mínimo de diferença no esporte, no tênis, no alto nível. Todo mundo joga bem tênis. É essa questão de resiliência, de chegar e treinar um pouquinho a mais nos momentos importantes que vai fazer toda essa diferença. E você passou por uma prova, não sei se vocês sabem, pessoal, mas o Marcelo passou por várias provas relacionadas ao joelho. E você estava contando ali um pouquinho antes que uma coisa muito difícil, vocês estão vendo a foto aqui do joelho. E uma das coisas que você estava falando é que justamente quando você estava parado, o mais difícil era pensar que os seus concorrentes, seus adversários, estavam lá trabalhando e se preparando e você estava se recuperando uma cirurgia. Nem mesmo treinando. Conta para a gente como foram esses dez meses, que eram para ser dois meses. Conta para a gente um pouquinho. Pois é. O corpo do atleta é a máquina de trabalho. Então, quando a gente está machucado, a gente não consegue trabalhar, fazer o que a gente ama. E no tênis é diferente comparado com o futebol. Se a gente não está competindo, não está jogando, a gente não tem uma remuneração. E isso faz parte. A questão toda do joelho, que nem eu falei para vocês, a gente tem momentos bons e momentos ruins. Eu já estou há 16 anos jogando profissionalmente. E foi a primeira, espero que, a única intervenção que eu fiz no meu corpo para poder continuar a carreira. Mas aconteceu. O médico me deu dois meses de recuperação para eu estar apto a jogar 100%. E, com uma falha técnica na cirurgia, fez com que esses dois meses fossem dez meses. Então, foi o momento mais difícil da minha carreira. É porque você estava preparado para dois meses, né? E daqui a pouco, bum. E agora? Toda aquela incerteza bateu. Porque você não está preparado para isso. Quando o atleta se aposenta, ele vai se preparando aos poucos e tal. Eu não estou preparado para me aposentar. Então, bateu aquela incerteza. E agora? O médico fez cagada na minha cirurgia. Desculpa o palavreado. Eu tive que fazer outra intervenção para arrumar a primeira. Nossa Senhora. E daí... Tá. Os primeiros dois meses foram os mais difíceis. Porque quando eu soube que eu ia ficar pelo menos seis a sete meses sem jogar, eu tive que entender internamente. Tá. Beleza. Não são mais dois meses. Agora são seis, sete. Para depois começar a treinar, recuperar a massa muscular, recuperar todo o teu condicionamento. Porque no alto nível, é muito diferente de alguém que joga por brincadeira, sabe? Então, esses foram os momentos mais difíceis. Mas eu sempre tinha aquela palavra do vídeo. A resiliência. Eu saber que eu podia voltar. É o que eu queria muito voltar. Sempre foi meu sonho jogar tênis. Alcancei coisas que eu não imaginava que eu poderia alcançar. Um dos sonhos realizados foi ter agora jogado as Olimpíadas do ano passado. É uma atmosfera, um negócio diferente. Que eu sempre sonhei, desde pequenininho, quando assistia. Acordava de madrugada, normalmente, quando tinha as Olimpíadas num país lá da Ásia. Enfim, eu estava sempre ligado. E eu queria estar lá naquele momento. Então, a resiliência, essa força de vontade, a determinação. Mas por quê? Além do teu sonho, eu tenho metas e objetivos. Então, fica mais fácil de planejar e chegar onde eu quero chegar. Que legal. E eu acho que uma coisa que pesa, Marcelo, e eu acho que aqui os integradores vão se identificar. Principalmente quem começa. E todo mundo tem um dia que começa. Que começa sozinho, às vezes só com um colega ou com a família. E tem essa pressão muito grande. Você estava comentando que você tem múltiplas funções. Assim como nossos integradores, que estão lá fazendo a venda. Estão fazendo as contas lá para pagar os fornecedores. Estão fazendo a instalação, inclusive. Estão homologando o projeto. Estão fazendo o curso. Ou seja, conta para eles sentirem também que a gente está falando a mesma coisa. Conta a sua perspectiva. O que você tem que fazer também? Que nem a gente estava conversando. Eu sou desde o CEO da minha empresa até o operário. Até a posição mais baixa da empresa. Como o tênis é um esporte individual, eu não tenho a ajuda de outros da equipe. Como se fosse futebol. Tem vários que te ajudam dentro do campo. Eu não. Se eu estou em um dia ruim, só sou eu. Eu vou ter que me virar. Eu vou ter que jogar meu melhor do meu dia ruim. E que nem tu falou. Eu tenho vários cargos na minha empresa. Desde contratar a minha equipe técnica, fisioterapeuta, preparador físico, treinadores. Aí você tem uma história boa de fisioterapeuta aí. Eu aprendi uma coisa hoje. Bom, eu não vou te cortar, mas você vai ter que contar essa daqui também do fisioterapeuta. Essa história, eu nunca... Foi a primeira vez que eu contei essa história. Eu sou agente de viagem. Tenho que ver meu hotel, minha passagem. Então, é óbvio que agora, num outro nível que eu jogo no topo, eu consigo contratar pessoas que me ajudem a formar toda essa logística, obviamente. Mas lá no início, não. Quando a gente está começando, eu tinha que fazer todas essas funções. Então, isso fez com que eu amadurecesse e crescesse muito para estar onde eu estou agora, desde o começo. E tu quer que eu conte essa história mesmo? Eu quero contar, porque o Marcelo tem uma equipe. Tem uma equipe, como vocês, integradores, tem uma equipe lá do pessoal que instala. Ele foi especializando. Então, ele contrata fisioterapeuta, médico, preparador físico. E eu acho interessante essa história, Marcelo, porque muitas vezes a gente contrata, né? Eu acho que o bom gestor tem que saber contratar, saber delegar e saber controlar. E aí, me chamou a atenção dessa contratação do fisioterapeuta para mostrar o quanto é importante a gente fazer um processo de recrutamento, né, Marcelo? Então, conta para a gente aí essa história. Bom, na verdade, eu tinha o meu fisioterapeuta, só que ele não pôde viajar nesses torneios comigo. Daí, bom, eu vou ter que arranjar outro para me acompanhar, porque eu estava um pouco machucado e eu precisava de alguém comigo para eu conseguir performar no torneio. Bom, eram alguns torneios na Europa. E o primeiro torneio era em Budapeste, na Hungria. E eu nunca tinha tratado com esse fisioterapeuta. Bom, chegamos lá em Budapeste, treinamos bem ali os primeiros dias, porque no tênis é muito difícil que a gente viaja entre 30 e 40 semanas no ano, porque a temporada nossa é de janeiro a novembro. É uma temporada bem longa. Então, a gente tem que jogar o ano inteiro. E por isso que o fisioterapeuta é muito importante. Chegamos lá, treinamos, e uma das coisas que mais desgasta o tenista são as viagens longas e o fuso horário. Isso é o que mais desgasta. Daí tu precisa sempre de uns dias para se adaptar. Daí, um dia antes do jogo, eu estava com uma dor aqui no trapézio, aqui nas costas, e toda vez que eu contrato um fisioterapeuta, eu pergunto para ele se ele sabe fazer a compultura, que é uma técnica de agulhas. Tá, ele falou que sabia, beleza, vamos embora. Chegamos um dia antes do meu jogo, era uma terça-feira, ele falou que ia tratar essa contratura nas minhas costas com a tal da agulha. Eu falei, simbora, vamos lá. Daí, de repente, ele coloca a agulha aqui, e senti um negócio estranho aqui nas costas. Eu falei... Eu não vou dizer o nome, né? E qual o tamanho da agulha que era? Era assim. Rapaz. Rapaz. E daí eu pedi para ele tirar a agulha, e sabe quando tu começa a respirar fundo e o ar não vem direito? Bom, para encurtar a história, o cara perfurou meu pulmão daqui de cima. E daí, quando ele fez um pequeno pneumotórax, então o ar começa a sair do teu pulmão e tu não consegue encher com o ar que tu respira, né? E daí, em primeiro momento, eu achei que era alguma coisa do coração, não estava conseguindo respirar, o coração começou a acelerar. E eu também tive uma crise de ansiedade ali um pouquinho, porque, pô, o que está acontecendo? Eu estava 100%, agora eu estava assim, ó. Comecei a não conseguir respirar. Eu estou ficando sem ar só de ouvir a história. Daí, eu falei, não, vamos terminar por aqui, não estou me sentindo bem, eu vou para o quarto. Eu estava com o meu treinador também. E daí, eu falei, ó, treinador, corre lá para a recepção, eu estou passando mal, não sei o que está acontecendo, chamou a ambulância. Daí, ele foi lá, chamou a ambulância. Pensava que estava tendo um ataque cardíaco, né? Primeiramente, sim. Daí, chegou a ambulância rápido e tal. E a primeira coisa que os caras da ambulância fizeram foi colocar os eletrodos para ver se era alguma coisa do coração. Daí, o cara falou, não, está 100% do coração. Daí, eu comentei para eles, em inglês, o cara não falava muito bem a língua nativa lá, a língua de inglês. Eu não falava o húngaro. E veio uma mulher para me ajudar a falar húngaro. E explicou toda a situação. Ele falou, olha, isso aí é um pneumotórax que o cara deve ter feito. Eu fui para o hospital, hospital horrível. O SUS aqui é cinco estrelas, perto do hospital que eu fui levado. E, cara, essa experiência de tu achar que vai morrer... E eu não te contei o detalhe. No próximo dia, eu joguei. Sério? Porque, o que aconteceu? A agulha, ela é muito fina. E quando abriu, logo fechou. Logo não, cinco horas depois fechou. Eu não precisei drenar o pulmão. Daí eu não precisei fazer uma cirurgia. Então, por isso. Daí eu consegui fechar naturalmente. E no outro dia, os caras falaram que eu podia jogar. Fizeram todos os exames possíveis lá. E eu ganhei ainda o jogo. Não sei como. Olha. Eu ia falar que a acupuntura era... Tem que tomar cuidado, mas no final foi boa a acupuntura. Deu um estímulo. Então, essa é uma das coisas, por exemplo, que a gente... No circuito, a gente tem que se adaptar às situações negativas. Eu estava quase morrendo no dia anterior. E isso é muito perigoso. Que alguém que tiver um pneumotórico se vá para o hospital. Porque tem muita gente que já morreu por isso. O meu, graças a Deus, fechou. Porque a agulha era muito fina. Mas se não fecha, tem que fazer uma cirurgia para fechar. Exatamente. Olha. Então, a gente, que nem vocês. Vocês têm que se adaptar ao mundo que a gente está passando. A qualquer coisa a gente tem que se adaptar. Então, esse é o maior aprendizado dessas lições que o tênis me trouxe. Ou seja, um funcionário que você contratou, que era um substituto... É, no outro dia ele estava na rua, né? Estava na rua, né? Mas ele poderia ter fechado a sua empresa. Ou seja, se você morresse, a sua empresa já era, né? Então, pessoal, tem um paralelo interessante aqui, né? Você vê? Talvez você poderia ter contratado, né? Feito uma entrevista mais elaborada, né? E aí ele foi lá fazer uma instalação de um sistema fotovoltaico, deu um baita problema, pegou fogo na casa do cliente. É isso que acontece na vida real, né? E o Marcelo passou por isso. Só que além da empresa, você ia perder a vida, né? Perfeito. Então, é muito interessante. E eu achei interessante falar isso, porque eu descobri isso como... Então, tem que tomar muito cuidado se o acupunturista vem com uma agulha dessa idade aqui, ó. Precisa tomar cuidado para ver se ele não vai perfurar. Se a gente tem tempo aqui, tem tanta história que tu não acredita. Conta mais uma, então. Eu vou contar mais uma. Temos tempo aqui, ó. Foi a última agora, antes de eu jogar o West Open. Tá. Eu estava indo para o Canadá. Daí eu estava no avião, embarcado, sentadinho. Veio o aeromoça e fala, Marcelo, sim, sou eu. Você pode me acompanhar aqui, que tem um agente da Polícia Federal aqui fora do avião. Ele quer falar contigo? Aqui no Brasil ainda? Aqui no Brasil ainda. Claro. Cheguei na porta do avião. A aeromoça pediu para eu recolher minha bagagem. Eu não entendi. Eu fui até a porta do avião e o agente falou, Marcelo, pode me acompanhar, por favor? Porque a gente, no raio-x, viu um objeto não identificado na tua bagagem. Mas vocês podem esperar? Eu perguntei. Não, tu vai ter que pegar o próximo voo. Detalhe, o próximo voo estava lotado. No dia seguinte estava lotado. Eu estava pegando o voo de Campinas para Estados Unidos e Estados Unidos-Canadá. Beleza. Daí, nessa ida com a gente até o raio-x, eu perguntei, tá, amigo, o que vocês acham que é? Não, a gente está com uma suspeita de bomba. Daí tu começa a pensar um monte de coisa. Será que alguém botou alguma coisa na minha mala? E vou ser preso? Acabou minha carreira? Daí, eu lembrei, ah, só pode ser uma coisa que tem na minha mala. Porque eu viajo com uma máquina de fisioterapia, que é aquelas máquinas de botas de compressão, sabe? Aquelas botinhas. E tem um aparato que eu achava que era isso. Só que não dava para saber. Daí eu desci com ele até o raio-x. Por sorte, eles viram lá, checaram o meu nome e tal, viram que eu era atleta. Isso amenizou um pouco o clima, né? Porque eu estava muito tenso. E daí ele me mostrou no raio-x. Tem uma lei no Brasil que é diferente dos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, quando eles têm alguma suspeita, eles abrem a mala e eles colocam um papelzinho dentro dizendo que eles abriram a mala, checaram e está tudo certo. Aqui no Brasil, eles só podem abrir tua mala contigo do lado, com a tua presença. Porque se eles tivessem feito isso, não te ia dar nada. Só que quando eu cheguei para ver o raio-x, ele me mostrou, juro para ti, parecia uma bomba. Daí o agente me perguntou, tu reconhece esse objeto? Eu falei não. Quando eu falei não para ele, ele pegou o telefone e ligou para o esquadrão antibomba. Ele me retirou da sala e esperei meia hora, até vinha o pessoal do esquadrão, não sei como é que se chama, para os caras abrirem a minha mala e verem que era realmente o meu aparato da massagem. Eu fiquei puto da cara, porque eu perdi o voo. Perdeu o voo? Tive que comprar outro voo. Tive que ir para Guarulhos no outro dia. Então, minha logística e passagem em cima do horário, tu sabe que é caro, principalmente agora. E a polícia não reembolsou não para você? Zero. Vocês acham que tem problema em sistema de geração solar? Olha aí. O pessoal acha que é só quando sai na televisão, não é, Marcelo? Exatamente. Não vem os tombos, só vem as pingas. Mas o mais legal é que, depois de tudo isso que você passou, a cirurgia no joelho, você teve uma recuperação bacana. Conta para a gente aí essa volta por cima. Então, como eu falei, foram os dez meses mais difíceis da minha carreira. Por quê? Porque eu já tenho 33 anos. E quando tu vai ficando mais velho, o teu corpo demora? Mas, para recuperar, comparado a um menino de 18, 20 anos, né? E nesses dez meses eu tive que trabalhar muito mais do que antes. Então, foi muito desafiador. Mas eu sabia e eu queria voltar em alto nível. E quando eu voltei, o primeiro torneio, eu fui campeão, não sei como. Depois de dez meses. Eu ganhei um torneio na Alemanha. Incrível. Só que o meu corpo não estava preparado ainda para ganhar um torneio. Depois desse torneio, voltou a dor no joelho. Tive que voltar para o Brasil, recuperar mais dois meses, e jogar... Essas fotos aí que vocês estão vendo é do último torneio que eu joguei. Dois meses atrás, um mês e meio atrás, né? Isso. Final de agosto para setembro. E esse torneio, para vocês entenderem, é um dos quatro maiores torneios do mundo. O Federer já ganhou mil vezes. Eu jogo duplas, eu não jogo simples, como o Federer jogava. Mas, igual, é um alto nível, é extremamente desgastante, físico. E eu fiz o meu melhor resultado de todos os grandes lances, de toda a minha carreira. E foi muito gratificante todos esses dez meses de sofrimento, porque tu sofre. Mas, com muito prazer, sabendo que tudo aquilo que tu fez, valeu a pena. Que legal, Marcelo. E o que a gente pode esperar aí pela frente? Quais são os próximos eventos, campeonatos? Bom, agora eu estou preparando de novo a pré-temporada para começar em janeiro. Eu vou jogar na Austrália. É o primeiro grande slum, o primeiro torneio grande do ano. E agora, com o joelho zero bala, meu objetivo, e não deixa de ser um sonho também, é ganhar um grande slum. Eu já fiz quartas de final agora. Sei que eu tenho potencial para ganhar um. Eu já ganhei de todos os top 10 na lista de hoje. Eu ganhei já de todos. Então, isso me traz ainda mais motivação e saber que eu estou no nível dos caras. Então, eu espero ganhar um grande slum nesses próximos anos. E ter a parceria da Aldo é extremamente importante. Principalmente nos momentos ruins que eu passei. Vocês ficaram do meu lado. Foi muito, muito importante. E eu agradeço de coração. Imagina. A gente que te agradece. É uma honra estar aqui com você. Antes de finalizar, queria que você deixasse um recado para os nossos colegas, nossos parceiros, que também, nos momentos bons e ruins, estão com a gente também. Não desista dos seus sonhos. Essa é a frase que mais fica comigo. Principalmente nesses dez meses que foram duros para mim. Eu ainda quero viver muito desse sonho. E eu acho que vocês que estão nesse ramo é ter essa vontade, é ter esses objetivos, essas metas. Que com essa determinação, com esse foco e com essa superação toda que eu contei para vocês, a gente consegue dar aquele pulinho que falta, sabe? Que é o que a gente precisa para ter o sucesso. Maravilha. Marcelo. Pessoal, queria pedir uma salva de palmas aqui para o Marcelo. Obrigado. Obrigado, cara. Juliano, eu sei que a gente está com a hora bem corrida, né? Mas deixa eu fazer pelo menos uma das perguntas aqui que o pessoal mandou pelo WhatsApp. Ah, é verdade. A gente estimulou tanto essa participação, então deixa eu honrar a pergunta aqui, olha. É o seguinte, qual a sua referência no tênis e o que te fez continuar perseverando, mesmo passando por um desafio tão grande que foi a cirurgia? Bom, antes de eu responder essa pergunta, quero dizer que eu trouxe cinco bolinhas dos maiores torneios que eu joguei autografado e uma camiseta para a gente sortear para vocês. Eita! Bom, minhas referências, obviamente, é o Guga, o Gustavo Kirten, que é o nosso brasileiro, e o Roger Federer. Eles que me fizeram ser o que eu sou hoje e me moldaram mentalmente falando, principalmente o Guga, que teve aquela lesão gravíssima no quadril, e o Federer agora que teve a cirurgia no joelho, que fez com que ele acabasse a carreira dele. Então, esses dois exemplos foram e são o que eu sempre levo comigo na minha carreira. E são exemplos não só dentro de quadra, como fora, né, Marcelo? Exatamente. Principalmente o Guga. O Guga é um cara carismático, um cara simples, desde o início da carreira até hoje. É um cara espetacular. É, mas vocês têm muito em comum, viu, pessoal? A gente estava conversando bastante aí, e você tem uma simplicidade invejável, e exemplar, viu? Parabéns. Obrigado. Tem mais perguntas? Obrigado. Obrigado.